Nós somos muitos homens e mulheres De tantos sertões, tantas praias de luz Somos os filhos do sol, as sementes desse chão Somos irmãos das águas, a força do coração Somos a gente que faz, nós somos os guerreiros da paz A gente quer avançar, deixar o passado pra trás O que melhorou para todos, vai melhorar muito mais O que melhorou para todos, vai melhorar muito mais Meu coração não se engana, ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor, eu volto filmar de novo Quero minha terra ainda melhor, eu volto filmar de novo Eu quero meu governo, que trabalha de verdade Eu quero a vitória da gente, pra construir a igualdade Eu quero o melhor para mim, quero o melhor pra você Filmei a vitória da gente, vendo o sonho renascer Filmei a vitória da gente, vendo o sonho renascer Meu coração não se engana, ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor, eu volto filmar de novo Meu coração não se engana, meu coração não se engana, ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor, eu volto filmar de novo Quero minha terra ainda melhor, eu volto filmar de novo Eu volto filmar de novo Eu volto filmar de novo Eu volto filmar de novo